Olá, seja bem-vindo ao canal DGS Tutoriais e Dicas. Nesse vídeo vou mostrar como configurar os botões do controle IPGA no emulador de PSP. Para configurar é bem simples e rápido. Já pegue seu controle IPGA e abra seu emulador de PSP. E faça como mostrado no vídeo. Após abrir o emulador de PSP, navegue na tela tocando com o dedo ou apertando os botões do controle IPGA e vá em Configurações. Em Configurações, vá em Controles. E, em Mapear Controles. Essa é a tela de mapear os botões do emulador de PSP. Para mapear é bem simples, toque com o dedo na tela na opção CIMA. Ao tocar vai aparecer essa mensagem e aperte o botão direcional do controle para cima. Baixo, aperte o botão para baixo. Esquerda, para a esquerda. E direita, para a direita. Botões direcionais mapeados. Bola, aperte o botão B. X, botão A. Quadrado, botão X. E triângulo, botão Y. Start, aperte o botão Start. E Select, aperte o botão Select. L, aperte o botão LB. L, aperte o botão LB. R, aperte o botão RB. Configurando o analógico. CIMA, mova o analógico para cima. Baixo, para baixo. Baixo, para baixo. Esquerda, para a esquerda. E direita, para a direita. Pronto. Pronto. Botões mapeados para funcionar igual o controle do Playstation. Só voltar para a tela inicial do emulador, escolher seu game favorito, e jogar com seu controle IPG. O vídeo te ajudou a mapear os botões do controle IPG, para funcionar igual o do Playstation, no emulador de PSP? Se sim, deixe seu like, deixe seu like, para dar aquela moral para o canal, e para eu trazer mais vídeos sobre o controle IPG. Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários, que vou responder sua dúvida o mais rápido possível. É novo no canal. Inscreva-se e seja bem-vindo ou bem-vinda. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. E veja os botões funcionando perfeitamente no jogo Bomberman de PSP. Fui, grande abraço. E veja os botões funcionando.